Eu tenho 900 followers, eu, decidi agora pôr a conta pública, não é? Que agora eu vou ser instagramer e, pá, eu tinha para ir 400 pedidos e não sei o quê. Aquela conta era só pessoal, tinha para fazer pedidos assim, ah, não vou estar aqui, pus os meus primos todos a cancelar, a cancelar pessoas, não sei o quê. E depois disse, não, olha, vou tornar o meu Instagram público e, olha, sabe uma coisa, quem quer seguir, sei, quem não quer, é ter um favor que me faz, não estar aqui todos os dias a enviar mensagem, que saco. Agora tenho aí outros a mandar mensagem, tipo, tirem senha. Então o que é que acontece? Então o que é que acontece? Até eu tenho botes. Eu estava no outro dia a falar com o Luciano, o Luciano da Roça, e eu disse assim, opa, eu não acho isto normal, eu tenho mais visualizações que não sei quem, e ainda agora fiz um print das impressões, eu estou com 20 mil de impressões desta semana, para acaso não é de nenhum bote nem nada, mas eu pensei, fogo, mesmo gente que busca ver o meu Instagram, acham, estas 20 mil que me sigam, já dá para fazer o botão de swipe up. Mas há muitos botes, há muitos, muitos cada vez mais, e agora como há menos ferramentas e menos aplicações para comprar os seguidores, e views, o que seja, eles andam por aí. É assim que eles fazem, e enganam as marcas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho